E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E hoje, diretamente do Autódromo de Interlagos, está rolando algumas baterias de Track Day. Hoje temos um mix, porque já rolou algumas etapas de outras categorias, eles estão organizando também a estrutura para algumas corridas, inclusive tem alguns boxes com algumas Mercedes. E como de praxe, vou levar vocês para acompanharem um pouquinho dos boxes que temos por aqui na data de hoje. O de Track Day em si, não tem tantos os carros, pelo que me parece, eles conseguiram uma brechinha, algumas horinhas para organizar. Então a quantidade de carros de rua, quantidade de carros convencionais, se assim eu posso dizer, está bem reduzida. Mas por outro lado, carros de competição, temos aos montes. Vou até alterar aqui a câmera, tem um Fiestinha, olhem só, que legal, né? Isso daqui deve ser insano de conduzir, muito legal. Aqui temos um 911, pelo que me parece 991.2, vou checar junto com vocês, olhem só. Evo, coisa fina, gosto muito, deixa eu ver aqui, essa roda é sensacional, adesivinho MK, Turbo S ainda, deixa eu melhorar a angulação. 991 Turbo S, esse carro é a de sonhos, essa configuração preta no aquário encarna caramelo, coisa linda demais. Mas, para quem curte Evo, isso daqui deve ser insano também, de tocada. Ó, pneuzão, sonzinho característico das turbinas, piano, vejam, a traseira aqui, sisteminha de pistão para levantar o carro, é de pista mesmo, né? Que legal, bomba de combustível, sensacional. Ó, Sandero RS, Audi A3 8P Sport, é legal esse carro porque, basicamente, por mais que seja de pista, tem bastante características de rua. Inclusive, o painelzinho, não sei se vocês conseguiram ver, mas o painelzinho é idêntico ao meu ainda. A traseira, é basicamente o carro depenado, não tem tantas mudanças no motor, olhem só, na interna. Banco Concha, Santo Antônio, sem assoalho, totalmente aliviado, na verdade, o acabamento, né? Pneuzão, snick, isso daqui deve ser muito legal de conduzir também, deve virar um tempo sensacional. Tem outro aqui também, ó, disco frisado, vantaninha, banco spark, é a mesma pegada, isso daqui tem até o painelzinho no lugar. Cara, tenho curiosidade de dirigir esse daí, por mais... Ó, aqui dá pra ver no olhar, ó, câmbio manual. Tenho curiosidade de dirigir esse carro aí porque eu tenho o Sportback, né? Então, bate aquela vontade pra ver se tem muita diferença ou não. Olhem só, carreta aqui de equipe. Reparem a quantidade de carros. É legal porque dificilmente em data de prova você consegue ter acesso e contato assim. Ó, o sisteminha lá. Igual do... Do Evo que eu mostrei pra vocês. Basicamente tem o engate lá pro ar e ele faz o macaco hidráulico já, né? Essa é a elevação que eu vou com essa roda aqui. Deixa eu mostrar de perto. Ali no tamanho do disco de freio da pastilha. Que carro insano, pessoal. Entrada de ar aqui. Ó, dá pra ver algumas coisas. Aqui na iluminação pelo celular não dá pra captar muita coisa, né? Temos mais alguns aqui. Essa daqui da Valda. A plotagem, né? Itaú, Laranjão. Mais equipamentos. Olha a quantidade de rodas. Pneus. Insano, hein? Ah, aqui... Eu acho que é nesse box. Ou no outro, ó. Onix. Olha o carro. Olha que legal aqui. Que variador. Agora tá vindo com um pneuzão semi-sleek. Era difícil de ver isso antes, hein? Ó, C3. Roda 15, aquela escorro. Vamos ver qual pneu que eles estão usando. Um, nove, cinco, cinquenta, quinze, ó. Sempre semi-sleek. Totalmente aliviado. Onix. Onix fica bonitinho também. Geral com roda escorro. Se liguem a cambagem. Interna, banco, altura. Que legal. Línea. Tem muita coisa, hein? Ah, esse buzão aqui. Intigaça, meus amigos. Ó. O Onix fica bonito, né? Eu não sei vocês, mas... Esses carros com o Lexan totalmente aliviado. Baixinho com essas rodas. Plotagem, eu acho muito loucana. A entrada, né? Acho que fica muito legal. Principalmente quando vocês observam essa cambagem negativaça. Mais aqui. Olha que legal. Seguém. Imagina um pão divertido e... Insano seja... Pegaram um grito, uma saída, uma prova com... Uma porrada de carros. Uma quantidade gigantesca. Colando ali, batendo na sua porta. Fechado hein Que legal Deixa eu passar mais aqui adiante Filhinho, o quão travado é a suspensão Carro elevado e a roda traseira Nessa altura É uma atmosfera muito Sensacional pessoal Aqui ó Silicão Bonito hein Essa frente dele Tem até o farolzão de LED Ah esse daqui é o hatchzinho Que legal Não vou abusar muito de ficar entrando e filmando Porque não é todo mundo que gosta Olha aquele ali São de Argentina Nossa Que carro bonito hein Vou até tirar uma foto Uma traseirinha desse aqui Não sei se dá pra passar Nossa que traseira né Legal esse carro bonito Ó Escapizinho Central ali Tá bom legal Eu acho Insano quando tem um escapo central assim Um pouco Esse daqui Um prédio de cova Fibra de carbono pra todo Quanto lado Argentina Mais um pouquinho Da caminhada Estou mostrando os bastidores Olha esse daqui ó Acabei reparando agora Segonha veio rodando Da Argentina A placa Argentina O vídeo está ficando um pouco diferente Do que eu estou acostumado a trazer pra vocês hein Paladini Racing Toyota TSR Tô um cara que chante Nossa que traseirinha legal hein Exclusividade esse conteúdo hein pessoal Eu mesmo é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ver de perto assim Acompanhar os bastidores E por sorte nada combinado Agora eu fico confuso se eu tiro foto Se eu filmo Mais um pit stop aqui pra Continuando Olhem só Tipizão de fibra De carbono Entrada de ar aqui Acabou Olha a duplinha aqui Que legal hein Viu Barolão já com a cara do Fibra de carbono Olha essa pressurização Um takezão Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Provavelmente eles estão pesando e alinhando Diego Nunes E Adalberto Batista Show E agora esse lado Os carrinhos Que estão participando Do track day Hoje não tem tantos Porque como eu comentei Feriadão né Esse abemzinho aqui é bem legal Deplanada Série 3 A3 Sandero RS Esse Fiestinha aqui é show de bola Megane Aquele Megane é bem divertido também 2.0 manual Aliviado Pneuzão Coletinha Corsinha Corsinha é de lei né Sempre tem Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês Olha só que legal Flexão Aro 15 Aliviado Golzinho na mesma pegada Mas o que tem ali Que é Um dos casos mais legais Normais né De rua Do dia Na minha opinião É esse Balão aí Reparem Que legal Chique né E é isso aí galera Deixa eu mostrar ali pra vocês Tentar captar algum carro Passando Mas é sempre bom Essa atmosfera pra quem curte E hoje tá free Entrada livre Com o alcão ao fundo ecoando Esse altinho ali Laranjinha Com toda Vigora Toda a força Parecia As Corsinha Tá bem bonito Também Fala Corsinha Sem erro Sander RS Aqui a pintura Tussana Um dronezinho Capitando Qualquer dia Vou vir com o meu Aqui pra filmar Também Compartilhar Assim com vocês Ela tá pegando A imagem E é isso aí pessoal Deixa eu finalizar Aqui eu fico com vocês Espero que vocês tenham gostado Pra quem não é inscrito no canal Considerem se inscrever Pra quem não me segue no Instagram Siga lá Arroba do Pex O lugar do do Me É o número 1 Até o próximo vídeo Valeu E fala Fui Tchau 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 Tchau